Fala gurizada, bem vindos ao canal Viver Games, eu sou o bebê e mais uma vez aí no BNG Drive, né? Logo de cara eu já vou dando aquela solicitada aí pra vocês, deixem um like, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, assinem o sininho de notificações aí que ajuda bastante o canal a crescer e se desenvolver e eu trago mais conteúdo ainda pra vocês, beleza? E diferentes jogos, dos mesmos jogos, do que vocês preferirem. Deixem nos comentários aí o que vocês acham, o que vocês querem, beleza? E hoje vai ser Jeep versus uma trilha da pesada, né? Nós vamos passar por várias partes diferentes aí, vamos pegar pré... Ih, me enrolei. Nós vamos pegar pedra, nós vamos pegar mato, cascalho, vai ser de tudo e mais um pouco, isso aí vai ser uma mistura tenebrosa, né? Bom, vamos lá, vamos começar. Jeepão turbinado aí, ó. Já sai cantando pneu aí, afundando a roda. Aí eu já vou meter a louca, vai ser aqui mesmo. Vira, Jeep! Aí, raspei. É, eu nem queria mesmo. Depois eu pino de volta. Ué, 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 ué. Calma lá, Jeep. O Gipão tá com os diferenciais blocados aí, tá? Até acho que eu vou tirar o bloqueio de diferencial nesse momento Acho que eu não tô precisando, né? Ah, vou deixar blocado Vai saber, né? Ai, ai, ai Não quer me esbalepar Vamos entrar aqui mesmo Vai devagar, vai na manha Vai, 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 vai Na manha, na maciota aí Que aqui tem muito buraco Ou sei lá o que eu posso dizer Que que é isso Não deve ser nem buraco Precipício Vou fazer umas pedras aqui pra ferrar com o Gipão Ai, caramba Devagar aí, Gip O negócio é manter fora da estrada Uh Bah, achei que ia dar ruim Ai, bah Ui, será pelo outro Azar, tô de Gip mesmo Tocar o terror Tô dando uma pedra Ai, quase que eu bati de frente Ai, não vai subir Volta na rézinha Traciona Ai Saciado, vocês não tem noção de como Nossa Aqui vai dar ruim Ah, lá Não disse Acredito Vamos ver se eu consigo tirar ele daqui Desvira, cara Vai desvirar Vai desvirar Desviramos o Gip Surramos o motor Mas desviramos o Gip Uma impressão minha Ou o volante tá invertido Ah, ele perdeu um pouco O giro do volante Por isso Não dá nada Vamos lá Tá, sem virar de novo Sem virar de novo Vamos, vamos, vamos lá Oh, nossa Ah, chegamos Dale Vamos ver o que aconteceu Acho que deu ruim Oh Deu primeiraço Beleza Vamos pro próximo cenário E vamos ver o que acontece Então tá, gurizada Agora nós estamos aí Deixa eu mostrar O Gipasso aqui pra vocês Hum Showzaço bonitaço Nós temos que descer E eu não tenho a mínima ideia Até onde vai essa descida Só pra avisar Só sei que ela é bem complicada Aqui é o tração de espenhadeiro Bom Vamos nessa, né Vamos curtir Deixar a tela assim Partida Eu vou sair em segundo Porque eu sei que isso aqui É um bichinho pesado Quando eu disse que ela é uma espenhadeira Eu não tava brincando, tá Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Já foi Vai parar de rolar ou não? Aê Ainda dá A gente ainda consegue Ai Nossa, bati com ele O problema é que se frear muito O carro empina a traseira Por causa da descida É Não foi dessa vez De novo Vamos lá Acho que vou descer de ré De ré vai fazer mais fácil Descendo o freio do motor Se frear muito A traseira dele Levanta pra caramba Não dá nem pra deixar embalar Devagar 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 Que é precipício Maciota Maciota Sei que aqui tem uma pedra Não Ai Ai Não é fácil Deixa eu mexer na câmera aqui Pra facilitar aqui Agora a subida Ficou pesada Da primeira aí Pra dar pressão Ai Foi Passou 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 Estamos indo bem Estamos indo bem Agora estamos indo mal Bem mal Subiu Vai devagar Que é cheio de pedra Ai Malidade Tem o carro com tudo embaixo Tudo que não quebra os eixos Tá bom Nossa senhora Não podiam ter dificultado mais Vai Calma lá Subiu O cara é brabo Aí O cara é brabão Eu não acredito Eita É Fiz besteira na última parte Que coisa né Ok Mas agora eu me irritei Vou de novo Voltamos gurizada Seguinte Eu já estou nessa parte aqui Tá A parte das pedras mesmo Nosso ponto final É Lá naquela pontinha Tá Pra quem não estava vendo o vídeo E vamos embora daqui mesmo Essa parte aqui É bem complicada Ah Fiquei irritadaço Não conseguia chegar mais aqui Estava Estava Jogando muito mal Na real Dirigindo mal pra caramba Ai 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 Sério Pera aí Vou botar na reduzida Dá mais pressão Se não vai de frente Vamos voltar um pouquinho Aê 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 Devagar 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 Pra não virar Não Aí ele vira Nós vamos dar ré Uma rézinha Aê 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 Bem de frente Aí E fazer ele escalar Isso Ué Ué Não passei no cheque Ué Tem que ponto de escolher atrás Vamos de ré Não dá nada não Vamos lá Aê Vamos Voltar Ficando normal dele Tá Agora é o perigo Nossa É Aprovado Ó Primeiro Não foi ruim Não Show de bola É isso aí gurizada Espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram Deixem um like Se inscrevam no canal Que isso ajuda bastante o canal Beleza Valeu E até a próxima E aí E aí E aí E aí Obrigado.